Amém. 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 o 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 para capturar mais bunkers no eastern slope. E então, por 4.35 in the morning, the entire peak was in the hands of the Indian Army. No Indian soldier was killed and the feeling was great. This is something the same man, like someone getting this lost impact. This was really heroic action. A produção de batalha é um brilho de batalha. E eles se tornaram um dos mais poucos. Em primeiro lugar, o nome do Caipten Batra, no primeiro dia do TIGER-19, ele colocou o seu cheque. E na mesma hora, ele deixou a mão de Deus. A gente ficou muito feliz, porque eles não tiveram nada, aqueles que não tinham sido assim, eles tinham as pensado. Eles tinham a sua mente, O que é isso? Ele foi conhecido para o país E eu vou fazer isso Que nos companheiros Lhe o nosso marco E o nosso marco Ele pode ser devido a forma melhor O que é que é isso? Hoje eu não tenho que iria ter uma professora de escola. Ele está me fazendo a vida de 18 anos. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí e aí e aí e aí e aí Nosso que o 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 que é de? E aí E aí o o o o o o o o . . . . . . . . . o 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